Sejam bem vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Hoje eu to fazendo um vídeo aqui pra me redimir, tá? Faz muitos dias que o Henrique Eduardo tem pedido pra jogar de NIEF e fazer a build dele, tá? A build dele é Transcedência Tab de Ninja, Aziz, Executor, Fury e Arauto. Então eu vou fazer a build dele, tá? Então me desculpe Henrique Eduardo pela demora e eu vou fazer a sua build As vezes, né, as pessoas pedem pra eu jogar com certos personagens, não que eu não queira, tá ligado? É porque as vezes não funciona muito eu jogar com esse personagem naquele momento que eu estou fazendo live ou eu to gravando e aí a gente tem que simplesmente pedir desculpas. Eu leio todos os comentários dos vídeos, o problema é que tipo falta PC Falta tempo, falta internet e tudo mais, mas relaxa Tentando providenciar outra máquina muito mais rápido, muito mais Fokker para poder gravar mais vídeos e acessa o site smtbr.com.br todas as informações sobre Smite e as nossas live streams todos os dias às 18 horas do Hitbox.tv o show de ontem foi massa o show de ontem foi massa e aí Cadê a música desse jogo? Tem música não, produção? Daqui a pouco aparece o áudio do jogo, sei lá. Estão ouvindo só o... Tchiririris 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 Ai, para quem não sabe eu estou jogando NA tá? Não é se você joga NA Quero ver vocês Tchiririris 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 Deixa eu ver o que o saco fez badalada e ta começando com calurulle Gbb, trouxa Get over here Get over here NOT O cara pulou na minha frente, galera, pulou na minha frente é simplesmente pra dar pena de qualquer pessoa que pula na minha frente. Fácil. Não a gente tem pena de quem pulou na minha frente, não sei porquê, mas tem um Fenrir aqui, ok. Na verdade, eu imagino o porquê deles estarem aqui, né, mas tudo bem. Dá o dash, dá o dashzinho, vem. Palhaçinho. Cara, simplesmente não existe música no game. Eu adoro essa passiva, Dani. Na moral. Sai pra lá. Ai meu Deus, os caras tão unando meu time, velho. Porra, é essa, hein. O Fenrir poderia ser um pouquinho mais agressivo, hein. Tá tomando pressão de Apollo, que merda. Vem cá. Ah, bom. Felizmente o Capri, ele bota muita pressão na lane nesse começo de partida, né, então... Fica meio complicado pra nós. Vou lutar base. Vou começar a fazer uma transcendência. Mas nem liguem pra essa transcendência tanto assim. Eu vou fazer um teleporte. Eu adoro fazer teleportes. Pra ser mais ágil. Tá a fim de meter a ult na cara de alguém, velho. Já levou o combo, né, Apollo? Não vou atirar. Aaaaaaah. Só não entendi porque que o Mir não ultou Porque tá sem mana É, não dá pra mitar Não há espaço para mitagens aqui, amigo Fuck Agora há Agora há espaço para mitagens Ah, mentira Opa, o Thanos matou Double kill Double kill Não dá Foda-se Caiu na rede é peixe Vamos fazer uma purificação aqui porque eu preciso dessa purificação Tá sem música o jogo, eu sinto muito, né? Fazer o que? Vou comprar botinha logo Eu adoro fazer builds picadas Eu acho que a build picada, ela traz a essência daquele jogo bem jogado, tá ligado? Quando você fala e pensa assim, poxa, não dá pra comprar aquele item, mano Fodeu Eu ia dar um KS Oh my gosh Nos stunei Salvei Quase só Pelo menos já pegou o kill Ah, tá ótimo, pelo menos já deu um daninho ali no Emer Fenquero, na verdade Corre, corre, da cidade grande, muita gente, filho, estou só Valeu, Emy Opa Tanto isso os minions vão batendo ali, não tem problema não Retreat Uta, 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 uta Oh my gosh Eu sou meio maluco Eu gasto o ult assim do nada, tá ligado? Som... Cadê o som do jogo? Toma um combo aí, ó, trouxa Pra voltar a base É, peraí, que eu não tô entendendo o que tá acontecendo com esse jogo Peraí, mix de volume Pronto Mesmo assim, o volume do jogo O volume do jogo tá meio bizarro Já tem uma vantagem Por ter um teleporte level 2 aqui, né A pena que o teleporte vai ser Levelport O teleporte vai ser Nerfado Juntamente com todos os outros atébos, né Ok 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 Ei, ei Ei, ei Que coisa aí que tá chegando o Fenrir ali? Eu fico louco e a energia e o poder Bora, 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 bora Bora, bora, bora Morreu Oh, meu Deus Não tem nada pra ajudá-lo Felizmente se foi Não dá Eu estou lagando Oh, meu Deus Vamos lá Foi uma empreitada Fazer o teleporte level máximo Foi uma empreitada difícil do nosso time, né Nosso objetivo era eliminar o adversário para os eliminados para estar aqui Nossa, que tanto de lixo, meu Deus Eu fico louco Que a energia Eita Essa música do Yu-Ri-Rupish é da hora, na moral Caraca, velho, você tá fidando mesmo Tá um 4, o Fenrir já tá 8,2 Tá ligado? Vou colocar umas vigia aqui no mapa A música some do jogo, de repente. Ok, amigo. Oh, meu Deus. Tem um Belona aqui agora, velho. Oh, meu Deus. Isso tá na sala da solo pra me engancar duas, velho. Fica da putz essa. Tá da base, Donald. É um big foda-se, né? Tipo, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pinto e um pão com foda-se. Que o Thanos tá dando pro time. Não. F7. F7. F7, por favor. Eu não vou dar F6, mano. Na boa. Só porque tem um cara pra foder na partida. Eu não vou. Merda, eu errei. Merda. Merda. Slow. Opa aqui não, mata! Cadê o Thanatos velho? Meu Deus, o Thanatos é tipo uma merda no time, tá ligado? Fuck, suck my dick please! Oh my gosh, acho que o Thanatos tá indo Vai lá feedar os caras ainda, tá ligado? O cara não tem um ativo no Thanatos, é um personagem sem escape, tá ligado? Oh fuck man Toma Beleza Você quer daivar? Não tô entendendo Daivou a mid lane e vai voltar com o cu ardendo Ah não, eu caí na ult da Sila velho Caraca velho, o Thanatos é um inútil velho, na boa Caraca velho Oh meu Deus Você tá tão ruim mano Sim Você precisa jogar ... F7 0 Play Então vem trocar porrada aqui Vem, vem Vem pra você ver Retardado Porra só Você não matou o cara Joga dois primeiro no cara Cara espunado Só deixar ele em combate Que ele não quis Tem uns cara que é muito retardado, velho Tem uns cara que é muito retardado, velho Oh my gosh, bro Suck me Qual que é o outro item aqui? A Z Pelo menos eu tenho um teleporte ali, eu acho Teleporte level 3 Porra, ninguém faz Ativo Pelo menos eu tenho esse teleporte, dá pra defender Os caras fizeram a linha dourada, velho Retreata middle lane, retreata middle lane Um aluno foi escravo Emhyr, vai lá emhyr Defende Defende Dá tempo, dá tempo, dá tempo Vou vender isso daqui pra fechar meu azinho E fecharam a purificação Deu tempo de a gente atrair eles lá pra segunda torre, tá ligado? Só que tem um problema O Emhyr não tá rotacionando Tipo Não tá fazendo a build de suporte Cadê a soberania pra ajudar? Provavelmente vai puxar uma soberania aqui agora Tipo A gente tem um jungle que não funciona, tá ligado? Nosso solo tá devagar O cara optou por fazer pingente de prontas Ao invés do peitoral da coragem Tá tomando muita porrada da Belona Aí complica, velho Complica muito E aí os caras ficam pulando, velho O Emhyr fica pulando Tipo Porra Pega e se esforça pra jogar, tá ligado? Errei Achei que iria dar um passo a mais Não foi Morreu Nossa, usou o Egid Não, tá Ué, que isso? É útil? Que pra aqui Ah, mano Vou aproveitar essa questão aqui Pra quebrar essa torre Volta a base F7, por favor Dá pra ganhar Executor O que que tá pedindo F6, mano? Na boa É o retardado do Thanos F7 Play-Az Um inimigo foi salvado Pega meu caminho F9 Peg-tê-tê Vai, vai, dei slow. Oh, meu Deus. Eu não vi esse mirro dar uma vez, cara. Na moral. Eu não vi ele dar uma ult. Não tem qual era de Jotun nessa build, né? Cara, é, não tem qual era de Jotun. Tô sentindo a maior falta dos meus intervalos, tá ligado? Poder usar as skills mais de uma vez em curto espaço de tempo. Mas tá dando pra jogar. O problema é que meu time não é nada coletivo, né? O Thanos não entende a jogada. O Ymir, basicamente, não entende a jogada também. O Thanos morreu. Não tem uma purificação. Que? Piscar de combate, Scylla. Vai se foder. Deixa o Rob Collar aqui, cara. Deixa o Rob Collar aqui, cara. Toma a ult. Paralizou. Morri. Caraca, esse ferrito tá forte pra caramba, velho. Olha isso, lâmina de Ki. Oh, meu Deus, mano. O cara tá 17-3. Quem que deu essa merda, velho? Vai, Ymir, ulta. Ymir, Ymir, ult. O cara no ult, não tem botão 4 no teclado desse filho da puta, não. Porra. O cara no ult, não viu esse Mi, dá uma ult no que se quer. Não viu tantos, que ainda acabei de ninguém. Oh, meu Deus. Vai, enfia celular também no Rego. Porra, pessoal. Dá pra carregar, não. Pensar o que que eu vou fazer aqui. Bom, se você for parar pra pensar, só o Fenrique tá bombadão. O cara mantou uma lâmina de Ki e um Arauto, velho. O cara tá investindo muito em ataques básicos. Ah, ultou. Mas ultou errado também. Ai, tem não. Realmente o Tâncio pega um kill, cara. Esplodido. Segurar a onda. Ainda dá pra derreter essa torre aqui. Relaxa, relaxa, relaxa. E esse Egid na bunda. Ai, se foderam. Bom, o Mid já foi. Eles facham o Mid. Beleza. Vamos lá. Aí vem Fúria e Arauto. Dá pra colocar pelo menos só uma reduçãozinha de intervalo, não? Só um itenzinho de redução de intervalo. É só matar, gente. Só matar. Pô. Nossa, soltando isso, velho. Que afobado, velho. Na moral. Na moral. Na moral, velho. O cara já ia morrer. O cara já tinha usado escape, velho. Beleza. Ah, oh my gosh, perdemos um pui, velho, não. Os inúteis eram o que estavam, sei lá, de esperança de ultar no meio da galera e matar todo mundo, mas... Foda-se também, tem o Facebook aberto. Saúde que demora a carregar, eu não consigo jogar com a saúde dela demorando a carregar. Carrega essa mana, vai. Ok. Ah, já era, não teve muito o que fazer, veio um perrito. A hora que eu telhotou... Mata aí, ajuda em mim, ajuda em mim. Que build de bosta, fazendo um pui. Trocaria isso daqui do peitoral da coragem, isso daqui eu usaria, isso daqui eu não usaria, isso daqui também eu não usaria. Som! Som! Que poder, mano, usa ultimi, usa ultimi! Vai, vai, defende! Nossa, em mim, o Fenrider destruiu a minha torre, velho. Deixa ele brincando lá, daqui a pouco eu pego ele lá. Espere em mim, o Fenrider destruiu a minha torre, velho! Sua torre direita está sob ataca. Vá, vazada a minha torre, ô, palhaço! Isso é bem, já. Tá, tá todo mundo aqui, velho. Caralho, son! Oh, meu Deus, por favor! Taca, vai cair em cima desse ferrinho, cai, cai! Nossa, derrubou o ult, velho! Meu Deus, é tão ruim, tão ruim, velho. Você é tão ruim. Oh meu Deus, Dunnets. F7. Ah, vai se foder! Jogo do demônio! Ah, vai se foder!